Ei, estás me ouvindo? Então me escuta! Boa tarde, esse é o Me Escuta aqui na Rádio Desc FM de Florianópolis, o programa do Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina e da Assessoria de Comunicação da Fundação Catarinense de Cultura, em parceria com a Rádio Desc. A edição é de Rodrigo Herd e nós falamos diretamente do Museu da Imagem e do Som aqui no Centro Integrado de Cultura em Florianópolis. Eu sou a Fernanda Pérez. Eu sou a Ana Lígia e no programa de hoje nós vamos falar sobre o Toon Sound Festival, o primeiro festival nacional de música de Florianópolis, que rola de 10 a 14 de outubro aqui no SIC. E ainda tem entrevista sobre a programação especial que o Cineclube Infantil está preparando para este mês das crianças. E como em todo programa, a trilha sonora do Me Escuta é sempre escolhida pelo entrevistado do dia. O disco de hoje é Chico Buarque ao vivo, de 1990, e a nossa entrevistada você vai ficar conhecendo só no fim do programa. O disco que ela escolheu é um dos 4 mil que fazem parte do acervo do MIS. Sobe o som. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais, está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida, se pode, pode modernizar, ela só sempre esconde, dá que é pra ninguém reparar. Mas o tempo vai, o tempo vem, ela me desvai do que é que tem, ela só me guarda de espeito. Ela só me guarda de bem, o tempo vai, o tempo vem, ela me desvai do que é que tem, tá lá de esquerdo do peito, do fundo ela ainda me quer bem. Essa moça O samba, eu quero samba E nessa semana, de 10 a 14 de outubro, o Centro Integrado de Cultura abre as portas para o Toon Sound Festival, o primeiro festival nacional de música de Florianópolis. A ideia é integrar profissionais de diferentes segmentos da música, além de ajudar na profissionalização no mercado e gerar novos negócios. O Toon está com uma programação bem especial e quem fala mais sobre isso é a produtora Ivana Tolotti. Olá galera do Miscuta, eu tô aqui para convidar vocês para o primeiro festival nacional de música de Florianópolis, o Toon Sound Festival. O Toon é um evento inovador que visa integrar, transformar e reconhecer a música como resposta para muitas coisas que a gente precisa melhorar na nossa cidade e no nosso país. Vão estar presentes grandes músicos da cena nacional, como João Bosco, Rosa Passos, Kiko Freitas, Ricardo Silveira, Cuca Teixeira, Cisão Machado. Vão ter masterclass, palestras, workshops, vão ter shows de bandas locais também. Esperamos vocês com a gente nesse grande evento. A programação completa do evento pode ser conferida no site oficial que é o www.toonsoundfestival.com.br E atenção, você que produz eventos e festas em todo o estado, a Fundação Catarinense de Cultura abriu um canal para divulgação de eventos culturais e artísticos em seu site, o Calendário SC. Para inscrever seu evento ou festa, basta acessar o link Calendário SC na página da FCC, no endereço www.fcc.sc.gov.br e preencher um formulário simples com informações sobre o evento. As informações estão disponíveis em um mapa aberto para que o público possa se informar sobre a programação artística e cultural em cada município. E se você acompanha sempre a nossa agenda cultural aqui no Me Escuta, já deve ter ouvido a gente falar sobre a programação do TAC 8 em Ponto, que leva programações todas as terças-feiras ao palco do Teatro Álvaro de Carvalho. O projeto da FCC é tema do quadro Me Explica de hoje. E quem fala mais para a gente é o coordenador do projeto, o Emanuel Pereira. O projeto, antes chamado TAC 730, começou em 2012. E desde então apresentamos mais de 200 espetáculos diferentes para mais de 30 mil espectadores. Na verdade, o conceito é bem simples e inspirado no antigo TAC 6 e Meia, que rolava nos anos 80 e 90. O nosso objetivo é apoiar a produção catarinense, oferecendo esse espaço nobre, com apoio técnico, materiais de divulgação, assessoria de imprensa da Fundação. E, além disso, todos os eventos são registrados em vídeo e fotografia, preservando a memória da cultura catarinense. Para ficar por dentro de toda a programação do TAC 8 em Ponto, ou escrever o seu espetáculo para participar do projeto, acesse o site www.ufcc.sc.gov.br barra TAC 8 em Ponto. O 8 é em numeral mesmo. Tais me ouvindo? Então me escuta! E falando em TAC 8 em Ponto, eu me lembrei da nossa agenda cultural. Vem com a gente e fica por dentro de tudo o que rola nas casas administradas pela Fundação Catarinense de Cultura. Começando por ele mesmo, o TAC 8 em Ponto, que nessa terça-feira tem o show Seu Maneca. O público vai se divertir com as histórias desse simpático manezinho da ilha, a partir das 8 horas da noite, no Teatro Álvaro de Carvalho. E também nessa terça-feira, dia 10, tem mais uma sessão da MIS Mostra de Cinema Russo, com o filme Lenin em Outubro. A realização é uma parceria do MIS, Museu da Imagem e do Som, com o Centro Popular de Cultura da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo. A sessão começa às 8 horas da noite, com entrada gratuita no Cinema do SIC. E falando no Cinema do SIC, a semana é de agenda cheia no espaço com o Festival Lagoa Surf e Arte. De quarta a sexta-feira, com filmes, exposições de pranchas, galeria de arte, palestra e mesas redondas. As sessões ocorrem às 8 horas da noite e também às 9 e 20 da noite. Já no sábado, é a vez do clássico diretor Quintin Tarantino, Cães de Aluguel, com exibição às 8 horas da noite. Já a partir de domingo, começa a programação do quarto Festival Planeta DOC, com filmes internacionais, com a temática socioambiental. Os horários são especiais e devem ser consultados no site do festival, que é o www.planetadoc.com. E tem exposição nova na Sala Martinho de Aro do Museu Histórico de Santa Catarina, ali no Palácio Cruz e Souza, bem no centro de Floripa. Até o dia 5 de novembro, a exposição Miniaturas em Chaimel, com trabalhos do artista Max Diel Voles, apresenta 10 miniaturas de edificações em Chaimel e uma ponte, mostrando a complexidade dessas estruturas comuns à arquitetura de origem germânica. A visitação é gratuita e pode ser feita de terça-feira até a sexta, das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde, e também aos sábados, domingos e feriados, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. E para fechar a nossa agenda, tem o Super Show de João Bosco, que faz parte da programação do Tum Sound Festival, sobre o qual já falamos no começo do programa de hoje. O cantor e sua banda levam ao palco do Teatro Ademir Rosa o show 40 anos depois, na próxima sexta-feira, às 9 horas da noite. E chegou a hora de saber quem foi que escolheu a nossa trilha sonora de hoje e bater um papo sobre a programação do Cine Clube Infantil, que em outubro está especial. Por causa do Mês das Crianças. A Luísa Lins, produtora da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis e a grande responsável por essa programação, que rola todos os sábados, às 4 horas da tarde, aqui no Cinema do SIC, fala com a gente. Bem-vindo ao Me Escuta, Luísa. E obrigada por aceitar o nosso convite. Antes de começar a nossa conversa, explica a trilha sonora de hoje, que foi Chico Buarque ao vivo, de 1990. Olá, obrigada por me convidar para me conversar com vocês, é uma honra. O Chico Buarque, de certa maneira, é a trilha da minha vida, né? Desde que eu sou pequena, eu escuto, sempre me inspirou, sempre me animou. Eu sou, como vocês já devem saber, eu sou fã da cultura brasileira. Eu acho que a gente tem que consumir muito a cultura brasileira, porque ela é maravilhosa, diversa. E o Chico é um mestre. Acabou de lançar um disco, estou ouvindo direto, estou amando. Então, é uma homenagem a ele. E, Luísa, fala para a gente o que a criançada vai poder conferir nesse mês de outubro, aqui na telona do Cinema do SIC, dentro da programação do Cineclube Infantil. Programamos para esse mês filmes muito especiais. Um deles é um filme da Estônia, que inclusive o diretor veio para a mostra, que é Lote, o Segredo da Pedra da Lua. Também programamos Curtas Catarinenses 1. Nós já temos uma programação grande de filmes catarinenses, então a gente vai fazer uma sessão Curtas Catarinenses 1. E daí, no outro mês, a gente faz Curtas Catarinenses 2. O Curtas Catarinenses 1 tem filmes, o primeiro filme produzido para criança, que é O Mistério do Boi de Mamão, que é um clássico, que eu fiz em parceria com o Marco Martins. Depois também vai ser exibido o Campeonato de Pescaria do Marco Martins. E O Sumiço da Coroa, do Chico Faganella e Marco Martins. E vamos exibir também do Maurício Venturi. Então, são filmes que falam da nossa cultura, falam da cultura de praia, de pesca, da colonização açoriana. E também, que é uma programação incrível para esse ano, é o Com Kids, que acabou de acontecer esse festival Com Kids em São Paulo. E eu consegui a liberação para exibir os vencedores do Com Kids. Então, tem filmes latino-americanos muito legais, acho que as crianças vão amar. E os pais também. E Luísa, o Cine Club é uma parceria aqui com o MIS, com o Museu da Imagem e do Som. Já está ocorrendo desde o ano passado. Mas a periodicidade que antes era mensal, passou a ser semanal agora esse ano. Conta um pouquinho para a gente como é que está sendo essa experiência, como é que o público está recebendo também a programação. Olha, desde o começo, quando o Cine Club começou a ser mensal, foi uma maneira da gente entender o que era. Mas logo a gente chegou à conclusão que seria importante ser toda semana. É um desafio, mas ao mesmo tempo é um desafio muito gostoso. Eu adoro fazer o Cine Club e me lembro dos primeiros anos da Mostra Infantil, que acontecia aqui no SIC. A Mostra Infantil começou aqui no SIC. E o mais incrível é que a gente começou há pouco tempo, depois da Mostra, e a gente está com o público crescendo a cada final de semana. No último final de semana, nós tivemos 90 pessoas na sala. Nós não temos ainda uma grande divulgação. E selecionar filmes que foram exibidos na Mostra ao longo de 16 anos é um revival também. A gente vê como o segmento cresceu, como os filmes para criança evoluíram, como nós já temos programação para crianças de muita qualidade. E é uma maneira desses filmes que foram exibidos na Mostra circularem mais. Esse, por exemplo, Lotte, é um filme incrível, belíssimo. E está no meu acervo e nenhuma outra criança vai ver. Porque os curtas-metragens que passam na Mostra, nós fazemos o circuito, a gente circula por mais de 100 municípios catarinenses, mas os longas não. É um desafio muito gostoso e eu acho que a gente está conseguindo. Eu tenho um apoio total do Miso, que é muito bom. Então, eu fico feliz. E aqui no Cine Clube, eu olhar para esse caminho e dizer, poxa, que legal, legal que a gente está continuando a fazer uma coisa tão bonita. É legal que é uma programação diferenciada, né? Diferenciada do circuito comercial, bastante, de qualidade e que está acontecendo sempre, todos os sábados aqui no SIC, né? Então, fica a dica aí para o pessoal que está nos ouvindo, trazer a criançada para conferir. Eu queria fazer um chamado, né? É gratuito. Assim, o SIC é gratuito. Eu queria muito que as crianças que não moram no centro, ou que moram na periferia, ou que estão fora, chamassem os seus pais e viessem. Às vezes, a gente acha, né? As pessoas que acabam não frequentando espaços públicos, achando que esses espaços públicos não são para elas. E uma das coisas que a gente quer realmente frisar, e teve no começo, a gente até oferecia ônibus, agora eu vou tentar uma parceria para trazer as crianças do Morro da Mariquinha, para as crianças de Pôs da Ponte, enfim. Para que venham ao cinema, é gratuito, todos são bem-vindos. Todas as crianças, todas as famílias, venham para o Cine Clube, é gratuito, já é um programa, porque além do Cine Clube, você tem um museu, você tem o próprio Centro Integrado de Cultura, que é público, que é de todo mundo. Então, assim, crianças insistam para os seus pais, ou pais saiam de casa, façam um esforço e tragam seus filhos, porque é muito importante. Então, assim, mas a gente queria que realmente as pessoas que não frequentam espaços culturais, que criassem esse hábito na sua vida, é um hábito, né? E que a gente tem que colocar, a gente tem que sair, tirar o filho um pouco de casa, do computador também, do celular, e frequentar. É muito importante para a formação da criança. Nunca foi tão importante, eu acho, consumir cultura como agora. Então, Luísa, mais uma vez, muito obrigada pela participação, pela nossa parceria. Então, você confere a programação completa do Cine Clube Infantil, que está no site da Fundação Catarinense de Cultura, no www.fcc.sc.gov.br. O Me Escuta de hoje vai ficando por aqui. Você pode ouvir a íntegra deste programa no site do MIS, que é o www.mis.sc.gov.br. Comentários e sugestões sobre o programa devem ser enviados para o e-mail A gente volta na próxima segunda-feira, às 6 horas da tarde, aqui na Rádio Desc FM. Até lá! Boa noite e até a próxima! Obrigado! Você ouviu o Me Escuta, uma produção da Fundação Catarinense de Cultura e do Museu da Imagem e do Som, em parceria com a Rádio da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e a Rádio Desc de Florianópolis. Confira este e os outros programas no site do Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina. Voltamos na próxima segunda-feira, às 6 horas da tarde, aqui na 100.1. A Rádio Desc da Imagem e do Som de Santa Catarina.